Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Porque eu tô, graças a Deus. Para quem não me conheça, eu sou a Navarro Naná, tá? Começou mais um vídeo aqui no nosso canal, peço um milimento para você que não for inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho e não esqueçam de deixar o like, perdão, pessoal. Oh, Senhor. Então, pessoal, eu nunca fiz vídeos, nem não coloco dois vídeos num dia, isso é difícil eu colocar. Mas eu gosto de aqui, é só um, duas da tarde, dia, amanhã vai ter vida às 10 da manhã, mas vamos que embora, né? Então, pessoal, olha, todos nós temos alguém que nós nos inspiramos. Todos nós temos alguém, não, gostaria de ser como a fulana. E eu não acho isso como inveja ou perseguição, não. Eu não acho isso, né? Isso também depende, depende como a pessoa vai estar se procedendo ou da maneira que a pessoa vai falar, sei lá, os atos. Mas todos nós nascemos com uma sorte e todos nós também tem como eu sempre disse, tem dias que vai ser ruim, tem dias que vai ser bom. Hoje você cai, amanhã você vai levantar. Se você quer algo, vai em frente, mas não pisando os outros, tá vendo? Meu Deus, pelo amor de Deus, pessoal. Olha, eu já passei muita vergonha, tá vendo? Muita vergonha mesmo, eu já passei muita vergonha, tá vendo? Quando eu vi aqui nos Estados Unidos, tenho minhas amigas, meu esposo tinha Facebook, ele tinha Facebook e ele já não usa Facebook. Sabe por causa de quê? Umas são minhas amigas, umas não são minhas amigas, são amigas das minhas amigas, são minhas conhecidas. Sabe o que elas faziam? Elas mandavam mensagem no meu esposo, mandavam nudez, mandavam muita, tava vendo muita coisa. até uma que foi minha vizinha mesmo lá no Amilca. É? Perdão, lá no Luta, não posso falar o nome, assim, minha vizinha, não, não, nem minha amiga. Ela era alguém, ela era alguém, eu não sei se até agora, né, da minha amiga, da minha amiga Amelita, então, até ela também chegou, já veio a conhecida, oi, tudo bem, mas a gente já brigamos, mas passou, mas já depois eu falei, oi, tudo bem, ríamos, conversamos uma vez a outra, né, mas não éramos amiga, aí tudo bem, agora, tem pessoas que mandavam nudez, muita coisa, muita coisa, olha, eu, eu na época, eu também fazia pedidos de amizade nas pessoas que eu não conhecia, eu também fazia, aquele, principalmente eu e meu irmão, eu fazia um desafio, quem vai ter mais seguidores, quem vai ter mais amigos, já tá vendo? Nós fazíamos esse tipo de desafio, aí eu acabava por fazer a pedida em todo mundo, logo que apareceu uma notificação, uma sugestão, uma sugestão, eu loguei, não, vou adicionar como amigo, vou adicionar, vou adicionar, mas eu depois fui refletindo, cuidado, tem vezes que você vai cair numa cidadão, tem vezes que você vai cair até num bruxo, sabe, sequestrador, então, tem que ter muito cuidado, né, tem que ter muito cuidado, é isso que eu disse, meu esposo, aí ele teve que apagar o Facebook dele, apagar o Facebook dele, tá sem Facebook, é muita vergonha, e sabe, algumas pessoas daqui são como, meu Deus, até minha esposa, ele dizia, mas essas moças, sinceramente, achas mesmo, eu amo você, eu vim aqui pra você ficar com mim, te pedir em casamento, e eu vou deixar você, pra ficar com o papo dele, se eu estar, porque muitas queriam isso, então, agora vamos falar, porque que eu vim fazer esse vídeo pessoal, mofoso, eu não sei, eu não vi quem são essas moças, tem umas moças que estavam fazendo, ele disse que essas moças me seguem, eu não sei qual, porque eu também tô vendo muita conta fake no meu Instagram, pessoas que, sabe, não conseguem mostrar, como dizem, não conseguem mostrar a cara, sei lá, talvez não gostam, ter a foto também, é a possibilidade disso, mas eu acredito muito, que outras pessoas mesmo são, sei lá, é por isso que eu vou colocar, vou colocar, o meu Instagram, não vou colocar no privado, vou ter que ver as pessoas comigo, poder eliminar, principalmente que não tem foto, conta privada, vou ter que eliminar só, para evitar do rastear, porque eu não gosto de chat, eu sou uma pessoa muito feliz, de ser feliz, eu não, eu quando me estresse, quase praticamente acaba comigo, então, eu vou colocar, eu vou chegar no privado, até quando eu quiser, eu já fiz isso várias vezes, por vários motivos, essa vez eu vou fazer, por esse mesmo motivo, ele disse que fez pedidos, fez pedido, para poder seguir, porque olha, conta privada, alguém que você não conheceu, conta privada, a mesma pessoa que não quer ficar sozinha, não quer nenhuma, não quer nenhuma sugestão, não quer, não quer ninguém, porque essa pessoa coloca conta privada, a conta dele é privada, né, e o que? Mas só que, só que, tem pessoas que não pensam, olha só, ele disse que é uma pessoa que, ele nunca me viu a falar dessa pessoa, não sabe, eu acho que ele deve ser um novo seguidor, eu não sei quem, quem são essas moças, e fez, fizeram pedido, eu acho que foi a mesma antepassada, o que lá, e ele não aceitou, negou, e ontem, eu estava saindo do baile, ele me disse, olha lá, as minhas pessoas fizeram uma expedida de novo, e ele teve que, ele teve que eliminar de novo, né, eu até disse, não poderia, na verdade, mostrar quem são, eu podia mandar, as minhas pessoas, e as pessoas lá, eu acho que uma das duas pessoas, tem conta privada, mas para quê? Hein? Vocês só sabem mesmo, só se sur, são envergonhos, ou nos angolanos também, só damos muita bandeira, só sabem dar bandeira, vocês só sabem envergonhar, depois sabem como é que fica aqui, como é que falam aqui, vocês sabem como é que falam, o que eles começam a falar, sinceramente, prato, prato rápido, um prato rápido, hum, se respeitam, intermédio a mim, para vocês poderem fazer, vocês besteiras, com o cabelo de sujar, e eu só fosse uma pessoa, e também cuidado, porque eu, às vezes enquanto, sou uma bomba pilha, ou essa pessoa, eu tapar de novo, o que que eu vou, vai te publicar, quem te conhece, te conhece, então há quantos tempos, vai me já saber, se é a fulana, só te publicar nas páginas, te publicar em todos os cantos, vai te gostar, não vai te gostar, então, vem avisar, quem avisa amigo, não me vergonha, não me vergonha, não deixa ele viver a vida dele, ele vai ter que, ele não dá mais que estregar, por causa mesmo, por causa mesmo, do meu povo, por causa do meu povo, pessoal, não faça isso, não faça isso, tem uma dúvida, estou aqui, eu estou aqui, para ajudar vocês, também com certeza, e eu sou muito grata, para me ajudar, sou muito grata, e estou aqui também, para ajudar, eu vou ajudar, de todo tipo, talvez todo tipo, de você, que eu te vejo, principalmente alguém, que quer, nos Estados Unidos, qualquer coisa, eu vou ajudar aqui, agora, vocês estão, irmãos, mas ele é da vossa confiança, ele não é da vossa confiança, nunca vai ser da vossa confiança, né, e ele é casado, casado com quem? Comigo, tem dúvida, me chama no Instagram, eu respondo, eu quis estar, partilhando uma dica, muito boa, mas, no Instagram, nem me deu vontade, de entrar no Instagram mais, então, eu não enxergar, fui ver outras pessoas, conheci com outras pessoas, né, fui ver as perguntas, mas, fazemos histórico, principalmente para dar dica, não, não me deu vontade, não me envergonha, eu já passei muita vergonha, já passei muita, tá, você vê, muita vergonha mesmo, tá vendo, as pessoas, não, então, deixa eu tentar, também, me assaltar, você quer, também, vai embora, me leva, achas mesmo, eu já lhe dou muita dor de cabeça, eu já lhe dou muita dor de cabeça, ele vai mais querer, ele vai mais querer, eu dou dor de cabeça, nós temos nossos planos, nós temos nossos planos para o futuro, siga também, eu só quero que não me envergonha, não conheces a pessoa, não conhece, não é da tua confiança, não é para dar outro problema, depois, o mais engraçado, eu não sou a única, até eu não vi, nunca vi pessoas já fazer, ver vídeo, não vi, não tem por vir aqui no YouTube, não, eu já vi no Facebook, já vi nas lives, já vi a ter pessoas colocando stories, e tem pessoas que mesmo, colocam mesmo tudo aí, coloca aí foto e perfil, mas eu não sou assim, só vou dar uma oportunidade, é mais também como eu disse, sou bomba pilha, então, é isso pessoal, se concentra, se concentra, vamos ver na página, vamos estar na página, vamos estar na página, vamos estar na página, vivem isso aí, não me envergonhou, eu que fico aqui, eu é que fico envergonhada, porque não, eles são angolãs, então, vem por causa da naval, né, então, e ele fica mesmo, por que que essa pessoa me fez pedir, tá me fazendo pedido, porque eu, eu não lhe conheço, se tem pessoas da minha família, já sabe, minha família, parto, materna, paterna, meu esposo foi, não conheceu todo mundo, precisava mandar família grande, mas as pessoas que querem conversar comigo, já fizeram pedido, ele não aceita, vamos conversar o que, vamos fazer pedido, conversar o que, não, isso aqui eu conheço, né, se você for além da, da antiguidade, vão conversar uma vez ou outra, né, xoderão junto, etc, aí vão conversar uma vez ou outra, mas você que nem te conhece, está de fazer pedido de amizade, está de fazer sugestões de amizade, no perfil das pessoas, para quem, tem que procurar, eu até queria falar coisa que não se deve, hum, tem que poder fazer isso, por quê, me dizem, eu não sei quem, quem são essas pessoas, né, mas eu falei, se eles se estirem de novo, ele, eu vou pegar o telefone dele, eu falo assim, se estirem, não apaga, me mostra, não, não coisa, não bloqueia também, me mostra para mim poder ver, até ele, se eu vou bloquear, se eu fazer de novo, se não bloqueia, me mostra para mim ver, ele, se eu não, eu não vou conseguir, se me, é, contactar com algumas pessoas, porque tem conta privada, ó, não, é isso, nem tem pessoa, pessoal, cuidado, cuidadito, cuidadito, pequeno, é assim que quer as mesmas coisas, sorte da tua vida, é assim que você quer, pessoal, tchau, tem muita coisa a fazer,